Três pessoas foram presas e um menor apreendido com drogas e quase 600 reais em dinheiro ontem à noite na Avenida Princesa do Sul, em Varginha. Eu pedi aqui, né? Ô gente, vamos passar o ano novo de boa! Eu não quero ficar mostrando ocorrência aqui amanhã, não adianta. Quem gosta da coisa errada, vai atrás da coisa errada, né? Aí essa turma aí, ó. O Renato Alfredo, do nascimento, de 30 anos. O Túlio Nicolau Santana, de 23. A Larissa Emely dos Santos, de 18, e um adolescente de 16 anos, iam para São Tomé das Letras, onde venderiam as drogas durante a virada do ano. O motorista de aplicativo que realizava a corrida, desconfiou dos passageiros e deu sinal para a Guarda Municipal, que fazia patrulhamento em um posto da Avenida. O subinspetor Juliano Carvalho, da Guarda Municipal de Varginha, vai contar para a gente agora como tudo aconteceu, como foi essa abordagem que resultou na prisão desses dois aí, daquela moça, e na apreensão do menor. Os espertões que pensaram que iam vender droga em São Tomé e ganhar um dinheiro para começar o ano, um dinheiro ilícito, diga-se de passagem, mas que rodaram na mão da GM. Deixa eu ver, balança. Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Princesa do Sul, resolvemos fazer um ponto base, próximo a Posto Xingu, onde nós visualizamos aí um pôr de carro, dando diverso sinal de luz, achamos uma situação estranha. Diante disso, fomos acompanhando esse veículo, percebemos que havia quatro indivíduos, sendo três na parte de trás e um na frente. Diante disso, nós abordamos esse veículo aí nas proximidades e onde nós constatamos aí com esses indivíduos várias drogas aí, sendo maconha, crack, cocaína, com um tablet aí de maconha, que R$563,00 em espécie, em dinheiro. Esse dinheiro trocado, sempre nota de R$20,00, R$10,00, R$2,00, e provavelmente aí é dinheiro de tráfego de drogas, de entorpecentes. Diante disso, nós conversando com o motorista, constatamos que ele trabalha em Uber, trabalho de Uber, e ele deu sinal que achou uma situação muito estranha, esse trim vírus. Ele estava indo de chame de só comendo as letras. Foi isso, né? Logramos isso aí. Os envolvidos vão ser encaminhados aí para a delegacia e para futuras providências cabidos aí.